Música Bem vindos a mais um Chocado Presto e hoje eu vou falar sobre mais um encadernado pós-Guerras Secretas Dessa vez eu vou falar sobre Cavaleiro da Lua 4 Mais uma vez a Panini ela resolveu manter a numeração do antigo ou da antiga coleção Mas não faz muito sentido porque é um reinício Tanto um reinício do próprio universo Marvel Quanto um reinício do personagem que vai ter toda a sua equipe criativa trocada Aqui o roteiro do Jeff Lemire com as ilustrações do Greg Smallwood E as cores da Jordi Belair É uma história legal Ela vai explorar ainda mais a fundo a ideia desse personagem completamente pirado Ele é um super herói que tem seus poderes derivados de um antigo deus egípcio Mas o grande lance dele para não se transformar só num Batman Como ele foi tratado durante muito tempo É que ele tem múltiplas personalidades Essas personalidades Elas vão tomando conta e trazendo sérias consequências Pro Mark Spector que seria A entidade principal Pelo menos o dono O primeiro dono desse corpo Pode-se dizer que ele tem vários corpos Existe Tem várias personalidades Várias mentes dentro desse corpo Teve até uma época Eu não lembro qual dos artistas Era um roteirista importante também Que pegou o personagem e trabalhou com outras personalidades Na verdade o Cavaleiro da Lua Ele dividia a sua mente entre as mentes do Peter Parker Do Homem-Aranha Do Wolverine E de um outro personagem É uma fase que eu não li na verdade Mas eu sei que ele teve essa fase Onde ele dividia a mente dele com outros personagens O que era também Eu vou correr atrás Porque deve ser bem interessante Como trabalhar Múltiplas identidades dentro de uma só persona Nesse caso Eu acho que o que define A história É a confusão Mas a confusão não de uma história Confusa porque o roteirista não sabe o que quer Quem conhece quadrinhos Quem lê Nesses últimos 5 anos pelo menos 5, 10 anos Deve conhecer o Jeff Lemire Ele é responsável por várias histórias muito boas Como a fase do Arqueiro Verde Nos Novos 52 Ou mesmo histórias autorais E ele tem uma construção própria de roteiro De certa forma intimista E bem voltada Para o próprio personagem Que ele está trabalhando Nesse caso ele está trabalhando com um louco Com um cara que tem Começa a conversar Com várias pessoas completamente diferentes Mas que estão dentro da cabeça dele Meio que acontece com a vampira Mas de uma forma mais interessante E ele conduz uma história Onde a gente embarca nessa loucura De não saber o que é real e o que não é E só no final que a gente vai ter mais ou menos noção do que está acontecendo Uma... para quem assiste, gosta de séries de televisão Uma série que está trabalhando Meio nessa ideia é a série Legion Que é do FX Que aí vai trabalhar com o personagem do Legião Que também tem múltiplas personalidades Dos X-Men Mas é um paralelo bem interessante Que ambos estão tratando De uma forma... De uma forma semelhante Aqui desde o começo A gente tem O Mark Spector Dentro do sanatório E parece que ele já está no sanatório Faz muito tempo E tem altos e baixos Onde ele está quase saindo E depois o psicólogo Não deixa ele sair do local Porque ele volta a falar Que é o Cavaleiro da Lua As coisas se complicam Até quando na televisão Aparece um Cavaleiro da Lua Como se existisse uma pessoa Com essa identidade no mundo É um super-herói E o Mark Spector está preso Dentro do sanatório Desde pelo menos 10 anos Desde quando o Cavaleiro da Lua Apareceu E aí ele se diz Cavaleiro da Lua Mas ele não é e tal E ele foi preso Em paralelo Com essa história do sanatório Ele começa a conversar Com o antigo deus O antigo deus Koshu Koshu que é o nome? Eu sempre me confundo Mas que é o deus Que incorpora nele O deus egípcio Que incorpora nele Aqui tem uma cena bem Bem louca dele Conversando com o próprio deus Dizendo que ele tem que sair Dessa prisão Que ele mesmo se colocou Como se o sanatório Onde ele está vivendo Na verdade é uma criação Da própria mente Da sua própria mente Então o sanatório não existe Ele precisa fugir Voltar ao normal Para salvar o planeta Terra Que vai sofrer uma invasão Aqui não fica bem claro Se é uma invasão alienígena Mas é uma invasão Dos deuses Dos outros deuses egípcios Aqui é uma cena Logo no primeiro capítulo Então Não dá para se dizer Que é um spoiler Sobre Dessa possível invasão Mas é seguido Da mesma visão De Nova York Sem Sem esses seres exalados E sem A pirâmide Sem a pirâmide Então a gente nunca sabe Qual que é a realidade Qual que não é Ou se qualquer coisa Que está Acontecendo aqui Nessa história Vai ser real É uma história Bem legal Que depende um pouco Do próprio leitor De embarcar Na loucura Do personagem principal Na loucura Que o roteirista Quer Quer passar Então Bem É uma revista Que está saindo agora Nas bancas Ela faz parte Dessa nova A nova fase Pós-Guerra Secretas Mas é independente Completamente Do universo Marvel Praticamente Ela é voltada Principalmente Para o próprio Cavaleiro da Lua Para o próprio Mark Spector Então Acho que Dá até para tratar Com um selo independente Meio vertigo Da Marvel Dá para ler ele Desprendido De qualquer outra 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 influência De revistas De revistas Do universo Mesmo Quem não lê Ou não leu As revistas Anteriores Do Cavaleiro da Lua Eu mesmo Não estava acompanhando Eu conheço Personagem Principalmente Dos anos 90 Que ele aparecia Eu lembro dele Aparecia na revista Do Homem-Aranha E outras Histórias Meio Bem Bem Espaçadas Quase como Realmente Um Batman Existia o lance Da dupla personalidade Da múltipla personalidade Mas isso nunca foi tratado Muito legal Ele vem sendo Trabalhado Pelos últimos autores E aqui O Jeff Lemire Trabalha muito bem E como eu estava dizendo Dá para pegar Essa revista Sem precisar Conhecer Nada Anterior Do personagem Então É isso Cavaleiro da Lua Número 4 Lunático Como eu disse A Panini Podia Não ter dado Continuidade A numeração Ter zerado De novo Talvez Fosse mais fácil Para conquistar Novos leitores Que estão passando Pela banca E vem uma capa De certa forma Intrigante Que chama atenção Mas o número 4 Realmente atrapalha Então Espero que tenham gostado Comentem aqui O que vocês acham Do Cavaleiro da Lua Das fases anteriores Das fases mais psicológicas São mais recentes Das fases mais Super herói de ação Que são As As mais antigas E Até mesmo Dessa fase Para saber O que vocês estão O que vocês acharam Da história Que vai continuar Se não me engano Tem pelo menos Mais um encadernado Dando continuidade Na trama principal Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau Obrigado.